Olá, meus caros internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal Na Mira do Futebol, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Jornais de Barcelona destacam a Revolução no Barcelona. E só quatro me tocavam. Estrestege, De Jong, Lenglete e Messi. Imprensa da Espanha noticia mudanças profundas no clube para a próxima temporada com dois técnicos na mira, Pochettino e Ronaldo Cuema. O presidente pode convocar eleições. O último a sair apaga a luz e serão muitos. As capas dos principais jornais esportivos da Espanha destacam neste domingo as profundas mudanças pelas quais o Barcelona deve passar para a próxima temporada. Desde a presidência até o elenco e, claro, também no comando técnico do time. O diário catalão Esporte diz que o elenco terá 17 jogadores negociáveis. Apenas quatro jogadores são intocáveis. No momento, o goleiro Ter Stegg, o zagueiro Lenglete e o meia-campista De Jong. E o maior ídolo do clube, Messi. Nomes expressivos como o zagueiro Piquet, que cogitou sua saída após um massacre sofrido contra o Bayern de Munique. O lateral Jorge Alba e o volante Busquets. Não estão garantidos, nem mesmo o atacante Luiz Soares. Todos têm contrato com o Barcelona, mas o clube estaria disposto a negociá-los para renovar o grupo de jogadores. O anúncio da demissão do técnico Kike Setien era esperado ainda no sábado, mas não ocorreu. O provável é que mudanças sejam divulgadas apenas a partir da segunda-feira. O treinador tem contrato até junho de 2021, mas não vai ficar. E em alguns nomes surgem dois favoritos, Maurício Pochettino e Ronaldo Cuema. O argentino está sem clube desde que foi demitido no final de 2019. Ele, sendo ligado ao rival Barcelona espanhol, chegou a declarar que não trabalharia no gigante catalão. No momento surge como candidato ao jornal desportivo Mundo, destaca Cuema e ex-jogador do clube, o atual técnico da Holanda. Aos 57 anos, Cuema surgiu como novo alvo no Barcelona e depois de Luiz Henrique deixou a equipe. E também após a demissão do técnico Ernesto Valverde e outros técnicos citados pela imprensa espanhola. São o italiano Massimilio Alegre, ex-Milan Juventus e Xavi, que renovou recentemente com o Al Saad. Os jornais de Madrid, marca destaca. As também estampa crise no Barcelona em suas capas. O marca reitera que a saída de alguns nomes de peso do elenco é uma demanda da torcida. O asso e força é que as mudanças devem chegar também na direção do clube. O presidente José Maria Bartolomeu poderia renunciar e convocar novas eleições. O Sport diz que o atual mandatário Máximo Cogita apenas antecipar as eleições até 2021 para o final deste ano. Outro dirigente que poderia deixar o time é o secretário técnico Erick Abdal, responsável pela contratação de vários jogadores do atual elenco do time. Em fevereiro, Messi fez declarações públicas questionando a posição do diretor, que é um ex-jogador do Barcelona. O Barcelona terminou uma temporada sem títulos pela primeira vez desde 2008 e levou oito gols em uma única partida após 74 anos. A derrota por 8 a 2 contra o Bayern de Munique foi a pior do clube na liga da competição e a maior sofrida na carreira de Messi tanto pelo clube quanto pela seleção argentina. O grupo está de férias e o campeonato espanhol da próxima temporada começa dia 12 de setembro. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!